Alisson, domina Alisson, marcação chega, roubada de bola, Igor se manda, é Murilo, faz o passe, Charles, está em love! O Ângel estourou a bola contra um companheiro, olha aí, Baima na cara do gol, está em love! Ao ataque o time, o Baima é the best, Charles, para Márcio Guilherme, ele toca de cabeça, mas a bola fora, escanteio, está desando lá. Porte! Ali, André Mataus! Levou, falta meio pênalti para o The Best, amarelo para Baima. Baima, imediata. Vamos ver, André Mataus na cobrança, concentrado, vai na pancada, bate colocado, desvia a bola. Charles, lance pessoal, bate cruzado, ninguém na sala viva. Reclama de alguma coisa lá o Sanches, eu não sei se orientando um companheiro. Ângelo, encimado, lá no segundo tempo. Já, já eu falo, Baima, finta bem, habilidoso, na trave. André Mataus manda essa bola lá na frente. Para Dudu Pereira, olha aí, ganhou bem, tocou, pintou para Charles, chega a marcação, chega Emmanuel. No momento certo, lá do outro lado. Gira! Tentava o contato com o pivôzão, o Alisson. Escorrega Patrick, olha aí. Acabou de entrar a figurinha 3. Passe lá na esquerda, conclusão na rede, pelo lado de fora. Uma boa participação no jogo. Patrick tenta caprichar no passe. Baima, vamos ver, Emmanuel, tira do goleiro. Faltinha você, segura no tempo. Isso é uma ideia minha, né? Mas não sei como é que o Grêmio vai proceder. Baima está sempre partindo para cima. Levou bem. Olha aí, tem Alisson na sala viva, ele bate para o gol, defende o goleiro. Sobrou de novo o Baima. Para fora. Patrick. Escorregou o Patrick, olha aí. Murilo. A pancada para o gol, defende. Teuzinho faz o corte, o Grêmio joga. Avança, Mateuzinho. Olha aí, para a Baima, chegou na cara do gol, pintou, pintou na trave. Fico de Oliveira, Junqueira, Aires 2024, olha aí. Dois contra dois. O passe, Alisson na cara do gol, ele adianta, defende, Diego. Alisson na cara do gol, ele adianta, defende, Diego. Olha o Alisson, se ele consegue dominar, seria fatal. Muito bem, Mateuzinho, leva a marcação. Boa bola, Ângelo na cara do gol, defende, Diego. Sobrou, Diego, de novo. Ângelo fica com ela, olha. Bora, DBS. Alisson daquele lado. Domina, prende bola, está longe do gol, ele bate dali, rebate. Atituindo ao Paulinho em viagem, professor Paulinho. O Saulo falou, bate no gol, bate no gol. Olha aí quem bateu para o gol, foi Murilo. Prende bola. Mateuzinho, ele avança. Tem Alisson como pivô, está chegando o Ângelo. Mateuzinho balançou, levou, cruzou, pintou. Tira Sanches, ela volta para a área. Tentou de cabeça. Toma iniciativa, mas agora bobeou. Marcação, André Mataus, morido, daí ele pode bater. Bate de canhota, passa perto. Danilo e Daniel. Daniel é um jogador que conclui muito, né? Está precisando de gols. Olha lá de longe. Baima, ótima participação no jogo. Baima, dois gols. Olha que bola esquisita, complicada. Murilo lança. Daniel. Passe pelo meio. Charles. Ele bate dali. Tai Love. Chegando, tocando e fazendo o gol mais de perto, né? Mas é aquela história, né? Toda tentativa é válida. Olha aí. Matheusinho, no fundo do campo, buscando o cruzamento. Na primeira trave, André. Guilherme. Boa bola. Murilo, passe. Olha aí. Daniel cruzou, pintou. Danilo. A bola bate na barriga. Charles. Autorizado. Respira. Caminha. Chubira. Chubira. Defender. O goleiro. O defende. Olha aí. Que bola. Pintou, pintou. Vai entrando. Tira. Lança do pênalti. Cobrado pelo Charles. Ele faz. Muito bem. Vamos ver. Angelo. Na cobrança. O Baima. Angelo bateu. em cima do muro, em cima do muro, em cima do muro. A verdade é que o jogo é ótimo. Charles. Faz o passe. Olha aí. Murilo na cara do golfe. Tô goleiro. Tá aí. Azequim. 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 Olha aí. Márcio Guilherme. O passe. Pra Charles. Está aí. Voltou pro jogo aí. Igor 15, né? O The Best. Ângelo. Pé alto. Pé alto. Tentar ganhar algum ânimo, né? Chute do Murilo aqui de fora. Igor bate dali. A bola pra fora. Olha aí, Flávio. Na cara do gol. Tocou. Pintou. Escorrega. Escorrega. André Mataus. Vamos ver a decisão. Tocou. Pintou. Murilo. O passe. Essa bola ergue. Presidente. Treinador. Jogador. Entendendo ser capaz. Penso assim. Márcio Guilherme na cobrança da falta. No pé canhoto. Pintou. Pintou. Tá aí. Love. Vamos ver quem vai nessa. Olha. Passa perto. O Danilo. Danilo. Entrou só pra bater a falta. E aí? Pode pintar mais um. Márcio Guilherme. A pancada pro gol. Pedro. Outro passe. Lá na direita. Vamos ver. Márcio Guilherme. Cruzamento. Tirou o goleiro. Aí o Pedro não quer fazer o gol. Pereira. Esse é o Bezerra. Com seu time completo. Longe disso. Fez um primeiro tempo. Olha aí na trave essa bola.